Música PUC TV Esportes, oferecimento, supermercados Tatico, quer economizar de verdade? Hoje, acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Muito boa tarde, PUC TV Esportes de volta após 31 dias, campeonato brasileiro, já tem jogos amanhã, jogos quarta-feira. A gente vai falar muito da situação dos times, né? Atlético, Goiás e Vila. E a gente volta à nossa doce rotina, né Cleison? Muito boa tarde. Hoje, pra você, qual dos times, né? Atlético, Goiás ou Vila? Quem entra com mais pressão nesta retomada do campeonato brasileiro? Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui pelo PUC TV Esportes. Eu acho que o Vila Nova, né? O Vila faz uma campanha ruim, fraquíssima na Série B. É o lanterna da competição, tá muito distante do 16º colocado, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, por isso que o Vila entra muito pressionado, precisando mostrar o melhor futebol e, mais do que isso, pontuar na competição, né? Vencer, conquistar a primeira vitória, o Vila que nas 10 primeiras rodadas conseguiu apenas dois empates. É isso aí. Tempo, né? Aquela desculpa de falta de entrosamento não vai poder existir, né? Não, isso aí esquece. Isso aí esquece. A gente não pode aceitar isso, né Cleison? Não, isso aí não. Qualquer outra desculpa, menos a questão de tempo pra trabalho e pra entrosamento. Isso aí o Vila teve de sobra. E a pressão já começa amanhã, porque o Vila vai jogar contra o Boa Esporte no Serra Dourada, pra você aqui, todos os jogos da Série B. Começando aí, 11ª rodada, o América Mineiro vai jogar contra o Paraná Clube amanhã. O Vila joga contra o Boa, 7 e meia no Serra Dourada, porque TV Esportes vai lá pra gente registrar tudo. A Ponte Preta vai jogar contra a Portuguesa amanhã também, mesmo horário. O Havaí joga contra o Atlético, o Atlético joga fora de casa, vamos falar muito ainda do Atlético. O Náutico joga contra o Sampaio Correia, o Oeste joga contra o Icasa. O Vasco também joga amanhã contra o Santa Cruz. O Vasco tem um Kleber Gladiador, será que vai dar certo isso? América de Natal joga contra o Bragantino, o Ceará contra Joinville. E o Luverdense joga contra o ABC também, amanhã às 10h para as 10h da noite. Continuando aqui, falando de Vila Nova, vamos conferir quem são, né? Se tem muitas novidades pra essa retomada do Brasileirão lá no Tigrão. Vamos lá. João Paulo, zagueiro, deve ser titular amanhã já, né, Cleirson? Rafinha, lateral esquerdo. Paulinho, meia. Júnior Xuxa foi apresentado hoje pela manhã. Tiago Silvi, atacante, e o Jamie, atacante. Acho que esses seis aí já podem jogar amanhã, né, Cleirson? Ou ainda não, né? Fisicamente, esse não vai, não deve fazer parte, inclusive, do grupo pro jogo de amanhã. Desses seis reforços que o Vila contratou, três devem começar a partida de amanhã contra a equipe do Boa. Provável escalação do Vila Nova. Há dúvida no gol entre Tônio Kleber. Pra mim é seis por meia dúzia, quem jogar tanto faz. É, Léo Rodrigues na lateral direita. Continua, né? Ele que vinha jogando como meia depois foi no lateral direita, exatamente. Aí a zaga, é, com o João Paulo, que foi contratado, é um dos reforços. O Gabriel e o Cristiano, são remanescentes também da equipe passada. Novidade aí na zaga, por enquanto, confirmada apenas o João Paulo, né? Que foi o reforço a ser contratado. No meu campo, Jefferson, Radamés, aí a dúvida entre Arthur e Nenê Bonilha e o Paulinho. Outra novidade dos jogadores que foram contratados e que já está encaixado na equipe titular. E no ataque, Dimba e Thiago Silvi, que também foi contratado aí nesse período de Copa do Mundo e que deve ser novidade amanhã na equipe do Vila Nova. O Júnior Xuxa, então, está fora de forma e, por enquanto, não fica à disposição do técnico Márcio Azevedo, o antigo Márcio Goiano. É isso aí. O que você achou dessas contratações? Foram pontuais? Qual que a gente pode acreditar mesmo, assim, esse vai decidir? Olha, foram contratações necessárias, contratações pontuais. Ago Vila também perdeu jogadores nesse período. O Vila precisava repor as peças. E, para mim, são boas contratações. O João Paulo já mostrou serviço, a gente conhece ele aqui atuando pelo Goiás também. Começou bem no Paraná, esteve no Goiás disputando várias competições pela equipe Esmeraldina. Para mim, tem o perfil, pode encaixar, sim, na equipe do Vila Nova. O próprio Thiago Silvi, Júnior Xuxa, já mostrou muita qualidade. Agora, tem uma coisa que é muito estranha. Esses jogadores, boa parte desses reforços que o Vila contratou, eles foram bem pelos clubes por onde passaram, pelo menos na maioria deles. Mas, chegando no Vila Nova, eu não sei o que acontece, que esses jogadores não conseguem render. Espero que, dessa vez, seja o contrário, que esses jogadores possam render. Porque os reforços, pelo menos no papel, são jogadores à altura para reforçar o time do Vila Nova, que não mostrou muita coisa na Série B, né? Cleison, para você, qual vai ser a maior dificuldade do Márcio Goiano? Além de mostrar logo de cara um primeiro resultado. Porque se amanhã o Vila perder para o Boa, retoma muito mal, né? Claro, volta aquele fator psicológico das derrotas, o torcedor já não tão acreditado assim, passa a desacreditar ainda mais na equipe, a cobrança vai ser maior. Então, esse, para mim, é o principal desafio. Conquistar o resultado positivo, algo que o Vila ainda não conquistou nessa Série B. Agora, vamos falar do Atlético, que conquistou mais vitórias. Aliás, mais vitórias não, o Vila não conquistou nenhuma. Conquistou vitórias, né? Que foram importantes aí, antes para a parada da Copa do Mundo. Vamos conferir aqui, então, as novidades dentro do Atlético. Luciano Sorriso, né? O meia. O Fábio Lima saiu por empréstimo e o técnico é o Hélio dos Anjos. São três itens, mas três itens que fazem muita diferença, né? O Fábio Lima foi muito decisivo, campeonato goiano, campeonato brasileiro, né? Estava começando a se sentir mais confortável no Atlético. Estava começando a ter aquela função de um jogador importante no meu campo, né? E acabou sendo aí negociado e também era importante para o Atlético essa negociação, já que o Atlético, por enquanto, não tinha de onde tirar dinheiro para poder colocar em dia a folha salarial. Não foi suficiente para ela colocar em dia a folha, mas para amenizar a questão financeira, essa saída do Fábio Lima, né? Luciano Sorriso, para mim, é um jogador que já demonstrou qualidade. Temos que esperar agora para ver como ele vai se comportar com a camisa do Atlético. Hélio dos Anjos já esteve no clube, fez um bom trabalho no primeiro instante e depois um trabalho mediano. Volta agora sob muita desconfiança, principalmente por parte do torcedor atleticano. Vamos ver se o estilo do Hélio dos Anjos vai se encaixar com o atual perfil do Atlético, que é de muita dificuldade financeira, um clube que vai trabalhar no seu limite financeiro. O Atlético também contratou hoje pela manhã o jogador Diogo, jogador que pertence ao Curitiba e chega por empréstimo. Ele é lateral esquerdo e chega por empréstimo à equipe do Atlético. Não participa do jogo de amanhã, mas já fica à disposição do Atlético. Ele era titular do Curitiba? Não, não era titular do Curitiba. Por isso até o Curitiba o emprestou hoje. O Curitiba era o ex-disposto do seu jogador titular. A provável formação do Atlético amanhã para enfrentar o Havaí tem o Márcio, Jonas, Arthur, Lino e Vítor Oliveira, que entra no lugar do Tiago Feltri, que está no departamento médico. Aliás, o Vítor Oliveira inclusive prorrogou o contrato dele com o Atlético, agora até 2017. O garoto prorrogou o contrato, já que tem clubes inclusive, ou empresários da Europa, interessados nesse garoto, que é zagueiro de origem, mas que também atua improvisado como lateral esquerdo. No meio campo tem o Marcos Vinícius, Wagner Carioca, aí o Luciano Sorriso já entrando na equipe e o Jorginho, que saiu do DM, já está à disposição e joga amanhã contra o Havaí. O ataque com o André Luiz e Josimar, lembrando que o Juninho está no departamento médico e o Júnior Viçosa está suspenso. É isso aí. Você acredita no Atlético com o Hélio dos Anjos, sem o Fábio Lima? As expectativas são boas ou você prefere falar isso aí nessa retomada? Eu prefiro ver amanhã o jogo do Atlético, o comportamento do Atlético amanhã contra o Havaí, e já é um teste importante para poder ter uma noção, independentemente de vitória ou derrota, para a gente saber qual vai ser o comportamento do Atlético ao longo da competição. Porque muitas coisas aconteceram no Atlético durante a Copa do Mundo, é bom que se diga isso. O Atlético teve problemas com os jogadores, a questão financeira causou momentos tensos no Atlético. O time inclusive teve uma mini greve de jogadores que ficaram sem treinar. Teve eliminação da Copa do Brasil também, pesou, né? Exatamente. Então tem algumas situações aí que a gente tem que esperar agora a volta para poder afirmar com relação a sequência do Atlético nesse campeonato brasileiro da Série B. Agora é para você aqui na tela, os jogos da Série A. Já tem jogo quarta-feira, né? Vamos lá. O Grêmio joga contra o Goiás. O Goiás vai jogar fora de casa, né? Às 7h30 da noite. Coritiba joga contra o Figueirense. Esporte joga contra o Botafogo. Quarta-feira também. Flamengo joga contra o Atlético Paranaense. Bahia contra São Paulo. Criciúma contra o Fluminense. Corinthians joga contra o Internacional. Santos e Palmeiras, retomada aí, já tem o clássico, né? Isso. Cruzeiro joga contra o Vitória. Quinta-feira. Chapecoense joga contra o Atlético Mineiro. Quarta-feira também, às 9h da noite. Depois das novidades do Vila do Atlético, o Goiás tem? O Goiás tem. Tem novidade, né? Tem o Bruno Mineiro que não deve jogar, né? Aliás, não vai jogar na partida de quarta-feira contra o Grêmio. Ainda depende da regularização. O Moisés, lateral direito, que veio do Grêmio, emprestado pelo Grêmio. O Grêmio, inclusive, fazia questão até de que o Goiás utilizasse esse jogador na partida contra o Grêmio na quarta-feira. Por enquanto, não está regularizado também. Pode sequer viajar para Porto Alegre para poder integrar o elenco do Goiás. Então, o Goiás deve definir a qualquer momento. A gente tem até hoje para definir essa situação. Léo Veloso, lateral esquerdo, não vem treinando bem. Por isso, também não vai ser titular. O Lima continua como titular no lateral esquerdo. A provável escalação do Goiás tem o Renan no gol. O Thiago Mendes continua. Vai ser lateral direito com o Ricardo Drupes, que ele já disse isso. Prefere utilizar o Thiago Mendes como lateral direito. A zaga com o Jackson e o Pedro Henrique. O Pedro Henrique voltando, ele que esteve fora antes da Copa do Mundo em função de lesão. O Alex Alves vinha atuando e até atuando bem nessa função. E agora, volta o Pedro Henrique que foi titular durante boa parte desse ano. E o Lima na lateral esquerda. O meio campo com cinco jogadores. O Amaral, o Davi, o Ramon, o garoto Lini, que é a novidade nessa equipe esmeraldina. E o Thiago Real, o ataque apenas com o Assuério. E se o Moisés não tiver condições de fazer parte do elenco do Goiás para viajar para esse jogo contra o Grêmio quarta-feira, o Valmir Lucas vai na delegação como opção para a lateral direita também. O Goiás tem para o ataque só o Assuério? Só o Assuério de atacante nessa partida contra o Grêmio. Tá. O que você achou aí do Goiás? Você acha que tem time, tem banco até para o final de 2014? Não, banco não tem. Não tem. Ele ainda tem questionamentos com relação ao time. O Goiás é o que nos traz muita preocupação porque se reforçou pouco. Exemplo do próprio Atlético. O Atlético também precisaria se reforçar mais. Agora o Goiás a gente esperava um pouco mais de engenharia por parte da direção do Goiás. De buscar reforços, de tentar fazer acordos com outras equipes. Nós vemos muitos jogadores aí trocando de clubes. Por exemplo, o Richardson saindo do Atlético Mineiro para defender o Vitória da Bahia. Era um jogador que seria interessantíssimo para o Goiás. Inclusive para a lateral esquerda. E em seguida você confere o Brasil Esporte.